Do nada o Golarte hoje mandou um aqui de um jogo, eu já estivei no presente tentar E eu falei, vou até gravar e te usar de clickbait, então é isso que eu vou fazer hoje Oi, eu estou aqui no Pixie the Cat, eu não faço ideia de que jogo é esse, eu sei que o Golarte me deu Eu vi o videozinho dele lá na Steam, no preview, e me lembrou aquele jogo Puss, que eu joguei Puss Então eu vou jogar ele aqui, eu não faço ideia do que que é, mas parece bonitinho mano, é bonitinho Ele era meio caro, então, provavelmente deve ser da hora, talvez, espero Eu estou virado de novo, só para dizer, só para deixar claro aqui, eu estou virado Olha que da hora mano, esse E eu vou jogar esse aqui virado, porque eu não estou nem aí meu amigo, eu não estou nem aí Eu não faço ideia do que que é esse jogo, mas vamos jogar Arcade Colete ovos, eles viram pintinhos, parece aquele jogo lá do... Bom antigo que você era um pinto maior e coletava outros pintinhos E isso tinha que fugir do gato, quem lembra se era do Mega Drive mano, eu acho Com a certeza que era do Mega Drive, com certeza que ninguém lembra essa merda Tá, colete os ovos, drop os patinhos naqueles cantinhos ali, é que nem o jogo antigo do Mega Drive E depois vá, vá, vá mais fundo Ok, beleza, vamos lá Ainda não sei do que que é o jogo Travou ali mano, o bichinho ali do lado, vai assim mesmo Uau, eu sou um gatinho velho Eu estou pegando os pintos para que? Ah, tá aqui já? Ah, moleque Não estou entendendo Eita Ai Eu não posso encostar no canto, eu acho Ou Ou merda Eu não posso encostar, eu não estou entendendo direito Não sei como é que eu estou fazendo o combo, velho Acho que eu tenho que fazer aqui sem encostar Porque, ó Eu não estou, eu não estou segurando Eu só aperto, então acho que eu tenho que dobrar antes de chegar Sem, 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 sem fazer merda Sem fazer merda Sem fazer merda Aqui 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 Dropa os patinhos ali Os patinhos aqui também Meu Deus, o negócio me bugou, velho Ficou de outra cor e eu fiquei bugado, ó o bosta Ai, merda Eu ganhei pontos assim Daquele, quando eu dou aquelas arrastadinhas ali na parede Eu ganho ponto, meu amigo Tá, agora eu tenho que escolher? Ah, tá, é porque eu não, não Ah, eu não, não, eu não fui direitinho aqui, ó Eu podia ter ido direitinho, mano Mas não fui Mas vamos lá continuar Pegando vários patinhos aqui, ó Ô, louco Nossa, peguei muito pato agora Agora sim, moleque Toma 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 Tô conseguindo WTF O que que eu tô fazendo, amigo? O que que eu estou fazendo? É ali que é pra ir Mano, eu tô muito doente, velho Beleza Não doente na vida real Eu estou doente no jogo Antes que vocês achem que eu estou doente Não estou doente Aqui, acertei Tem que acertar essas arrastadinhas aí, ó Fui, fui Meu Deus, tô vendo merda nenhuma, velho Meu Deus do céu Eu tô Epilepsia Eu tô tendo epilepsia Eu tô tendo epilepsia E é nóis Meu Deus, por que, velho? Sai O que que aconteceu? Eita, vai acabar Entrega os patinhos Aê Eu acho que Eu não sei o que que eu fiz Sei que acabou o tempo Não sei se eu fui bem Não sei se eu fui bom Enter name Meu nome vai ser Vou Não vai dar bunda Vai ser But Que é bunda em inglês Só que só com um T But, tipo Talvez Na real, não é nem bunda Não é nem talvez É mas Mas É o mas ali que eu botei Tá, eu ganhei coisas aqui Eu não ligo Não ligo Não ligo Só vai, meu amigo Vaza Começa tudo de novo? Não faço a menor ideia De como funciona esse jogo, velho Ah, bosta Podia ter entrado aqui Perfect, né Eu não tô entendendo esse jogo Porque começou tudo de novo Meu zovinho quebrou What the fuck Aê Quando acerto muito Esses Esses foguinhos ali do lado Eu vou ganhando coisa, mano Eu tenho que acertar esses foguinhos assim Vum É bem no Quase chegando Tenho que apertar Acertei muito agora Ah, errei Nossa, tô quase 10 ali, ó Vou chegar 10 ali Chega aí Era isso aqui Agora eu tô começando a entender o jogo um pouco melhor Nossa, tô andando muito rápido Ah, nosso patinho que tá andando muito rápido Eu não sei Nossa senhora Que Nossa Perfect, velho Ai, bosta Nossa, podia ter entrado ali Nossa, speed tá quase Tá quase no limite ali, ó Tá quase no limite Foi Eu não sei o que eu ganho com isso Meu Deus do céu Acho que é só speed mesmo Pra eu fazer mais rápido os negócios Ai, bosta Ai Vai, 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 vai Tô no fever time, mano Ó o bosta Entrei no negócio Que Ah, acabou o fever time Fiz bosta nenhuma, velho Não, eu vou entrar de novo nele Você liga Eu já passei de onde eu tava Ainda tem muito tempo De novo É nóis What the fuck What? Ah, era pra eu Eu acho que era pra eu apertar os botões certo Eu viajei, velho Eu não entendi nada Apareceu os negócios na tela Eu só apertei qualquer coisa Tá, beleza What? Não entendi Ah, vai a bosta Fiquei confuso ali, mano Não entendi Não entendi Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Eu vou conseguir Não, vou sair com quatro Com esses aqui só Vai, vai, vai Ah, errei Ah Ó, eu liberei um novo modo Eu liberei o modo arena O que que será isso? Modo arena Ah, de mais de um player Tá, não sei como libera os outros levels Vou tentar jogar mais uma vez aqui Provavelmente é assim que libera Tá, ganha speed já aqui no começo, velho Ah, é nóis É nóis É nóis Ganha speed Ah, tá ali em cima Tem que lembrar esses negócios Só vamos aqui, mano Vamos passar Eu vou tentar o mais longe possível Eu quero passar essa fase Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô indo Tô indo, mano Tá dando certo Ó Eu acho que eu nunca consegui Esse aqui direito Porque eu não sei pra onde é Que é pra ir Vai dar o negócio agora A desgraça E eu não tô vendo merda nenhuma, velho Nossa, eu Isso aqui não é bom, mano Não sei porque isso aqui seria bom Porque quebrou os ovos Eu não entendo nada desse jogo, velho Sério mesmo Eu não entendo merda nenhuma Tá, tamo naquela parte Que eu comecei a morrer Por algum motivo Que eu não entendi Ah, eu não posso bater Nos meus próprios patos Por isso que eu tinha Por isso que eu tinha ficado preso Morri Ah, agora eu entendi Eu não posso fazer meus batos É tipo o joguinho da cobra também Agora eu entendi, meu amigo Eu não posso deixar os batinhos Os patinhos Batendo os outros patinhos Quer dizer, eu não posso Bater nos patinhos Pelo amor de Deus Ah, que bosta, velho Tá, vaza logo Vai, au, au Esse jogo é muito difícil E eu não tô entendendo Como é que passa de fase Quebrou Não é assim Acho que quando eu faço bosta Eles quebram Quando não é perfect Não tô entendendo nada Você quebrou essa merda De pato desgraçado Eu só entendi aquela lá Dos patos agora, velho Da hora Começou a chover, mano Tô gravando um vídeo de manhã Ainda começa a chover Pra atrapalhar Muito bom Gostei Mas vamos Vai dar certo Vai dar certo, meu amigo Tô dizendo Ai, os patinhos ali Ai, merda Eu tô muito triste Eu tô realmente muito triste Isso nunca tinha acontecido Só quando eu descubro Que eu posso bater nos patinhos Aí acontece isso Mano, foi só eu descobrir O negócio, velho Vocês tem esse negócio Tipo, você descobre uma coisa Aí começa a acontecer com VC Com VC Tô falando em abreviação de chat, né Ah, eu acho que se eu pegar todos Aí eu tenho que pegar todos Antes de passar no negócio Pra não quebrar Mas acontece de vocês Conhecer alguém Ou algum, sei lá Algum youtuber Que vocês nunca viram na vida O cara já é grande Só que agora Só porque você viu ele Essa vez Você vai ver ele Em todo canto agora Ah, já era Caguei o negócio Vou quebrar aqueles ali Tô nem aí É, quebrou Quebrou, é assim mesmo Eu tinha que pegar Na filinha, assim Que não eu tô fazendo Com esses patos Eu tenho que pegar Todos os patos Pra depois do negócio Porque daí eu ganho mais ponto Já fever time de novo, velho Pelo amor de Deus Esse negócio Amor de Deus 6 segundos Ah, que bosta Ah, não entendo, mano Como é que eu ganho ponto? Só tem restart kit, velho Eu fiz 1% de progresso, velho Agora eu vou jogar sério Tá, agora eu vou jogar Agora eu vou tentar fazer O meu melhor, velho De verdade Tentar não cagar em nenhum momento Vou até parar de falar Pra me concentrar Ó, até vim pelo lugar certo aqui, ó Tá, mais uma já Agora vai mais uma Mais uma Tô sentindo que eu estou indo bem Estou sentindo que eu estou indo bem Até agora eu não fiz nem uma burrada Tá, estamos aqui Vou ter que fazer isso aqui certo Assim 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 Primeira vez que consigo isso Primeira vez que consigo isso Eu estou sentindo que vai dar certo, velho Tô indo, mano Tá no fever, eu tô indo Ah, fiz bosta, velho Espera tudo isso sair Ai, meu Deus Da hora Da hora, mano Da hora 690 mil Não acredito Não acredito, velho Não acredito, mano Tá, pelo menos eu ganhei um novo negócio aqui O que que é isso? Não faço a menor ideia o que que é no ghost É a mesma coisa por enquanto Pensei que ia mudar o mapa Ai, faltou um pouco, velho Tô nem aí Consegui os 700 Consegui Tô nem aí Tô nem aí que esses bichos morreram Tô nem aí Tô nem ainda Vou botar esses aqui É nóis, moleque Finalmente, velho 720 mil É nóis Burro Burro de burro Agora que eu vi que tinha esse Será que aquilo ali tá liberado há quanto tempo, velho? Eu tô triste agora Que eu não sei quanto tempo aquilo ali tá liberado Então eu vou gravar mais aqui Eu tô morrendo de sono Eu não ia gravar mais Mas como tem isso aqui Eu não sei há quanto tempo tá liberado Eu vou gravar isso aqui Pro vídeo não precisa mais Mas vou gravar por honra, mano Quero jogar uma nova Pelo amor de Deus Eu não aguento mais olhar pra aquela fase Provavelmente vocês também não Quer saber, mano? Eu não tô nem falando nada Porque eu tô muito concentrado em jogar esse jogo Esse jogo tá me dando raiva Parabéns, Golarte Você tá me dando raiva, Golarte WTF? Eu fiz 700 mil pontos Por que não liberou o laboratório? Eu queria muito o laboratório Ver o que que é Ai, pra fazer Eu vou fazer 700 pontos nesse main, velho Mano, quanto tempo essa merda tá aqui, mano Eu tô tentando fazer 700 mil pontos No outro, esse negócio inteiro Mano, eu tô muito frustrado Eu espero que esse vídeo tenha ficado bom Se vocês quiserem que eu traga mais isso aqui Eu não vou trazer Porque eu não ligo Tchau